Hora certa da notícia. A informação de hora em hora para você. Devido à pandemia, o curso de idiomas da FURB está com novidades para o próximo semestre. O FURB Idiomas se adaptou para oferecer os cursos da melhor forma possível e as novidades vão desde o formato das aulas até o preço das mensalidades. As atividades não podem parar e, por isso, continuam de forma online. Afinal, dominar mais de um idioma é essencial para ocupar uma boa colocação no mercado de trabalho, como nos lembra a coordenadora do FURB Idiomas, Carla Noli. Dominar uma segunda língua não é mais um diferencial no currículo. Eu diria que ele é essencial. É um conhecimento que agrega uma grande vantagem na hora de ingressar no mercado de trabalho, alavancar aquela promoção desejada, aprimorar a vida acadêmica, porque você abre portas para obter um conhecimento produzido em outra língua. Além, é claro, de saber se comunicar com pessoas de outras culturas. E, certamente, elas irão ampliar sua visão de mundo. Na competição por uma vaga de trabalho, por exemplo, as empresas preferem um candidato que não tem experiência no cargo, mas que domina o idioma necessário para ocupar esse cargo, do que um candidato que tem muita experiência, mas não domina o idioma. Porque, para a empresa, é muito mais viável treinar um colaborador para o trabalho, em questão, do que ensinar um idioma. Os cursos disponíveis pela FURB são alemão e inglês, com turmas para quem não tem nenhum conhecimento e também para quem já sabe alguma coisa das línguas. Carla Noli ressalta que o alemão tem se tornado uma língua cada vez mais relevante no cenário mundial. Além do inglês, o alemão também está bem valorizado hoje em dia, né? Além das oportunidades das multinacionais da nossa região, a Alemanha precisa de profissionais fluentes na língua, principalmente na área da saúde. Aqui no Idiomas, nós recebemos vários contatos de hospitais da Alemanha procurando por esses profissionais. E profissionais que têm um domínio da língua no nível B1, que é um nível internacional de conhecimento. E esses candidatos têm uma chance de contratação imediata. Então, a mesma demanda se repete com profissionais da área de tecnologia, por exemplo. Um emprego praticamente garantido, sabendo o idioma. Qualquer pessoa pode se inscrever. Os cursos do idioma, do FURB Idiomas também, eles não são só para quem estuda na FURB. Eles são abertos para toda a comunidade. Inclusive, quando um aluno se matricula, ele passa a ter todas as vantagens e benefícios de um aluno de graduação. Ele tem acesso ao pacote Microsoft 365, que inclui o Word, o Excel, o Teams, né? Acesso à biblioteca, entre outras, todas as vantagens de ter o FURB no coração, né? Nesse semestre, nós reavaliamos a nossa política de preços também. E conseguimos fazer uma redução considerável, mantendo a qualidade de ensino e foco na comunicação. O FURB Idiomas está oferecendo valores promocionais por conta da pandemia, com mensalidades de R$ 250,00 para um curso com três horas semanais. Há também modalidades que custam R$ 180,00. Funcionários da FURB têm desconto. Para mais informações, basta acessar furb.br barra idiomas ou entrar em contato pelo e-mail idiomas arroba furb.br ou pelo WhatsApp 99177 9277. Camila Bulhosa, da Central Multimídia de Conteúdo. A informação de hora em hora para você. Hora certa da notícia.